Eu sou uma pessoa que começa muitas dietas e que desiste de várias dietas Quem nunca? Prazer, Priscila Eu já fiz isso várias vezes, tá? Já comecei alguns tipos de dieta Olha, vezes que eu entrei na academia, eu não sei nem quantas, assim Quantas vezes eu entrei na academia e um mês depois eu tava fora, nunca mais voltei Ou então paguei, fui a duas aulas e nunca mais É uma dificuldade toda vez que eu vou começar alguma coisa novamente, né? Seja uma dieta, seja uma rotina de ginástica Não sei se você aí em casa passa por isso Então a primeira dica que eu queria te dar, ó, cabeça Primeiro, tá tudo bem, você desistiu um dia E isso não quer dizer que você nunca mais possa tentar Já desisti outras vezes e tá tudo bem eu recomeçar Recomeçar faz parte da vida A gente às vezes desiste mesmo, né? A gente procrastina, o nosso dia é corrido Mas eu acho que você tem que sempre estar em busca de alguma coisa que se adapte ao seu dia a dia De alguma alimentação que se adapte ao que você pode fazer E lógico, pra isso também a gente precisa de algumas artimanhas A gente precisa mudar um pouquinho a nossa cabeça e os nossos hábitos Pra poder ter uma rotina melhor, uma saúde melhor Música Música